E nós voltamos com mais influenciadores, voltamos com a dama da cerâmica brasileira, a presidente da empresa que está entre as 10 principais produtoras de revestimento cerâmico do Brasil, Ana Lúcia Mota. No bloco anterior, nós falávamos sobre o início das exportações da Cerbrais. Mas quanto do que a empresa produz hoje vai para fora do Ceará? Olha, quer dizer, o percentual é baixo ainda, certo? Porque a nossa produção, nós precisamos ampliar a produção para poder atender hoje em dia. Porque com a crise a gente parou uma linha, depois paramos outra linha, essa primeira linha que nós paramos em 2016. A primeira linha que nós paramos está fabricando telha e isso diminui a produção da cerâmica, certo? E a outra linha, nós vamos fabricar porcelanato. Então, a nossa venda aqui no Ceará, por exemplo, 50% da nossa venda fica no Estado. 50%? Sim, mais de 50% é no Estado do Ceará. Ou seja, o que demonstra o potencial do Estado. Mais de 50% é no Estado. E no Nordeste. Nós atingimos o Nordeste e o Norte, certo? Então, a quantidade exportada ainda é pequena. Mas há o interesse de exportar mais? Há o interesse, tanto que nós estamos numa feira, expondo na feira, né? A senhora já declarou que se sente um peixe fora d'água entre a classe empresarial. Me sinto. Entre os empresários, por quê? Até porque, politicamente, eu penso diferente deles, né? Não de todos, claro. Não de todos, é, com certeza. Mas da maioria. Então, eu fui uma vez, foi tão interessante, a Associação Nacional dos Ceramistas me convidou para, nos convidou para uma viagem na feira, que acontece esse ano. É a Tchessai, que fica em Bolônia, e a Tecnagília, na Itália, a Tecnagília, que fica em Rimini. Até, nesse caso aí, da feira, eu tenho uma história interessante para contar. Em 2000, eu estava desesperada, naquele momento difícil da minha vida. Então, eu resolvi, e eu não podia viajar para passear, porque os funcionários não iam entender como é que eu ia passear, não estando fazendo os pagamentos em dia. Então, eu resolvi, porque eu precisava sair, sabe, assim, precisava respirar. E eu fui para a feira, para a Tecnagília. Aí, pedi a pessoa que ia sempre, que é descendente italiano, que fornecia equipamento, que tinha fornecido equipamento para o meu marido, para resolver, comprar e tudo, com recursos meus próprios, não com recursos da fábrica. E eu fui para essa feira. E isso deu uma guinada na minha vida, porque eu levei o balanço na minha vida profissional. Eu levei o balanço da firma e mostrei para esse senhor, que vendia equipamento. Ele era contador. Quando ele olhou o balanço, ele disse, dona Ana, o faturamento da fábrica por mês era 400 mil reais. E a diferença entre o ativo e o passivo era 1 milhão e 200. Dona Ana, a senhora deve só 3 meses de faturamento. Aí ele fala, não vou dizer o nome aqui, uma fábrica muito conhecida na época, uma das maiores do Brasil, hoje não é mais dos donos, estava devendo 10 meses do faturamento. Aquilo para mim, saber que aquela fábrica devia 10 e eu devia 3, fez toda a diferença, me deu um ânimo, entende? E quando eu cheguei na Itália também, eu, politicamente, ele era representante de uma fábrica de equipamentos, esse Manfredini Schiank e, politicamente, o dono da fábrica pensava como eu. Porque ele foi comentar que eu estava feliz porque a esquerda ia chegar às principais capitais do Brasil, na época. E ele disse, a Itália cresceu, o dono da fábrica, o cara é riquíssimo, quando a esquerda chegou ao poder aqui na Itália. Então, o cara gostou de mim, esse senhor, e me convidou para almoçar no castelo. De noite, ele me convidou, o primeiro empresário que ele convidou para almoçar, para jantar na casa dele. Eu fui jantar na casa dele e criou-se amizade. E no ano seguinte, eu quis vender a fábrica a ele. Só que ele não se interessou em comprar, porque eu achei que ele ia gerenciar bem a fábrica aqui. Porque a fábrica ainda estava em 2001, uma situação difícil. Em 2002, eu fui para a Tecnagila com a Mariana, cheguei para ele e disse, se o senhor quiser comprar a fábrica hoje, eu não vendo. E eu fui homenageada nesse dia, nessa época, por esse senhor. Então, essa feira fez toda a diferença. Também, no ânimo de continuar, de lutar, sabe? São pequenas coisas que fazem a diferença. Eu imagino. Como é que é a relação que a senhora tem hoje com os seus colaboradores, com os seus funcionários? É por esse motivo também que a senhora se considera uma empresária diferente? É. Porque lá, por exemplo, vou dar um exemplo a você. Lá no refeitório, todos eles utilizam o refeitório. Inclusive, eu almoço junto com eles, né? E no refeitório tem uma caixa de sugestão. E nessa caixa de sugestão, eles podem escrever o que eles quiserem que chegue a mim. Eu tenho a chave. É uma urna. E eu tiro... E quem tem a chave é a senhora? Só eu que tenho a chave. Só eu. E eu que retiro os papéis. E lá eles dizem o que querem. E é impressionante como isso aí ajuda a gestão da fábrica. Mas tem coisa engraçada. Tinha uma vez que aparecia dizendo que tinham que tirar o dinheiro do Banco do Brasil. Ontem nós tivemos a visita do pessoal do Banco do Brasil. Eu contei para ele que ele não queria mais receber o dinheiro do Banco do Brasil. Porque os funcionários não estavam satisfeitos com o Banco do Brasil. Eu achei aquilo estranho. Aí eu fui... E sempre vinha bilhete dizendo isso. Eu cheguei para o gerente industrial e disse que história é essa? Que eles não estão satisfeitos com o Banco do Brasil? Porque a dona Ana é um funcionário que ele teve uma firma e a firma quebrou e ficou devendo o Banco do Brasil. Todo salário que ele recebe o Banco do Brasil descontou uma parte de uma parte de... Entendeu? Quer dizer, até essas pequenas coisas. Você... E os pleitos dele, coisas que você não percebe. E você atende alguma coisa que eles reclamam e que eles têm razão. E você vai e resolve. E eles ficam satisfeitos. Porque às vezes eles falam para o chefe, o chefe não escuta, alguma coisa assim. Entende? Então, eles trabalham felizes. Outra coisa, a gente sempre se preocupou com a educação. Então, há muitos anos, nós pagávamos integral a faculdade daqueles funcionários que queriam cursar a faculdade e que tinham relação com aquele trabalho que eles faziam. Por exemplo, a moça da tesouraria, ela cursou a economia na Unifor, pago pela fábrica. A do comercial, cursou comércio exterior, na facete, pago pela fábrica. Hoje, a gente paga 50%. Isso faz toda a diferença. Incentivar o funcionário. Incentivar o funcionário a crescer intelectualmente. Porque ele crescendo, os filhos crescem também, dão melhor educação para os filhos. Faz toda a diferença. É por essas e outras que a empresa conquistou a certificação, o Great Place to Work? Eu acho que sim. Não, tenho certeza que sim. Eles estão satisfeitos. É a sexta vez que nós conseguimos ficar entre os melhores. As melhores empresas para se trabalhar. E é difícil conseguir manter essa certificação? É porque eles têm, os funcionários têm que estar satisfeitos, né? Porque se eles não tiverem, eles... Porque esse prêmio é seríssimo. Porque até nisso, no passado, eu fui enrolada, sabe? Porque me disseram que eu ia receber o prêmio. Eu fui receber o prêmio, né? Tudo que o prefeito da cidade tinha me indicado. Quando terminou, depois da festa e tudo, veio a conta. Nossa. É um prêmio pago. É, aí não vale, né? Aí não vale. Qual a importância da responsabilidade social dentro de uma empresa, dona Ana? Olha, isso faz toda a diferença. Por exemplo, há muito tempo atrás, nós buscamos um plano de saúde para os funcionários. Nós fizemos um plano de saúde para os funcionários. E esse plano de saúde mudou, né? Não é o mesmo e tudo. Mas até hoje, aí eu dizia para ele, no dia que eu puder, eu vou fazer um plano de saúde para vocês. Aí eu cheguei para ele e disse, porque eu não achava justo eles irem para o plano de saúde e os dependentes dele, não. Mas eu disse também, no dia que a fábrica tiver condições, os dependentes de vocês vão ter o plano de saúde. Vai ser extensivo aos dependentes. E os dependentes têm também direito ao plano de saúde. É a Unimed. Entendi. Essa responsabilidade social passa também pela redução de impactos ambientais? Com certeza. O exemplo. Isso é um exemplo para eles. Por exemplo, minhas filhas, quando a gente ia fazer a primeira ampliação, foram visitar fábricas em São Paulo, que é onde se concentra as maiores fábricas de cerâmica do Brasil. 80% da produção de cerâmica do Brasil acontece em São Paulo. E elas foram lá visitar porque nós íamos ampliar. Então, elas viram que em algumas fábricas, poucas, mas acontecia de ter o reaproveitamento da água usada. Então, elas chegaram com essa ideia e me falaram. Eu digo, façam. Vai ser caro. Então, a pessoa afirma que fazia em São Paulo, veio para fazer a nossa. Até... Então, ele fez o seguinte comentário. A primeira fábrica que eu estou fazendo esse trabalho e que não foi fiscalizada. Porque, geralmente, eles faziam quando a fábrica era fiscalizada. Então, a água que é usada para esmaltar a cerâmica, ela volta, é decantado. E, imagine, a borra do esmalte, que contém muitos produtos químicos, certo? Óxido de cobre, óxido de ferro, ferro de espato, quartzo. Isso é prensado para sair a água, o líquido, a água, e volta para o processo. É misturada a argila e fica na base da cerâmica. A água que vai para o esgoto é tratada. E, pasme, quer dizer, essa é a nossa preocupação. Parece que a gente é premiado, né? A própria... As coisas acontecem. Nós somos a primeira em cerâmica do Brasil, porque nós somos a maior consumidora de gás. Então, a Marquise, junto com outra firma, estão... Que a Marquise também transporta lixo em calcaia, transformando o churume em gás. É o biogás. E esse gás foi canalizado todo para a Cerbrás. Nós estamos utilizando o biogás. Cerbrás foi pioneira no Estado em utilizar em seu processo industrial o biogás, que é o gás natural renovável. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Você respeitar o meio ambiente. Porque você respeitando o meio ambiente, você está respeitando a população do país. Você está respeitando o futuro do país, as novas gerações. Você está deixando um mundo melhor para eles. Concorda? Qual o futuro do Brasil? Como é que a senhora vê o futuro do Brasil? Eu sou otimista. Eu acredito que... Sim, eu tenho até uma sugestão que eu já dei num outro momento e que eu acho que ia fazer a diferença. Eu não sei se você vai concordar comigo, se o telespectador vai concordar comigo, mas eu considero que o presidente que ganhar essa eleição, para ele ganhar uma eleição, ele tem que se coligar. Ele tem que fazer uma coligação. Concorda? Uma aliança. Uma aliança com os outros partidos. Uma coligação, uma aliança com os outros partidos. Ganhou a eleição. Então, ele se reúne com todos os senadores que ganharam junto com ele e com os deputados federais. Ele vai falar o seguinte. O povo do Brasil, o povo do Brasil nos elegeu. Nós temos uma obrigação para esse povo de fazer o melhor que nós pudermos. E como nós podemos fazer o melhor? A diferença toda é essa. No Ministério da Educação, quem vai indicar o Ministro da Educação é a equipe que trabalha na educação. E não alguém que indique uma pessoa externa para ir administrar algo que a pessoa não entende, não conhece. Não é um profissional da área. Na saúde, a mesma coisa. Quem vai administrar, vamos fazer isso? Vocês não vão indicar ninguém. Quem vai indicar são as pessoas que trabalham na área. Técnicos. Os técnicos. Isso vai fazer toda a diferença. No Estado e no município, a mesma coisa. Ele convenceu, o presidente convenceu, que não é desse jeito que se administra. Eu disse, o meu discurso é o seguinte. Imagina se eu morrer. Vinha uma pessoa de fora administrar a fábrica. Vai dar certo? Foi difícil para mim, que era casada, que era sócia do meu marido. Foi difícil, porque eu não conhecia. Porque eles centralizavam. Foi muito difícil. Imagine para uma pessoa que vem de fora, que não pensa em nada. Como é que ele vai administrar? Uma secretaria, uma ministério de saúde, um ministério de educação, um ministério de transporte. Isso é sério demais. Muito dinheiro envolvido. Você não acha que ia fazer a diferença? Com certeza. Essa questão sucessora já é uma questão tratada hoje dentro da CERBRAIS? É. Inclusive, tem uma neta que já trabalha conosco. Ela é responsável pelo desenvolvimento do novo produto. Ela faz engenharia na Unifor. Ela já está trabalhando conosco. O que a senhora diria nesse momento? Qual o recado que a senhora deixaria para os milhares de empreendedores que nos assistem nesse momento? A senhora tem uma história de sucesso? E o que a senhora diria para quem está iniciando, estartando um novo negócio agora? Eu digo assim, em primeiro lugar, seja ético. Valorize a equipe, sempre. Sempre valorize a equipe. Eu acho que esses dois fatores fazem toda a diferença. Ser ético e valorizar a equipe. Você trabalhar com ética faz toda a diferença. Por quê? Na fábrica, a inadimplência caiu demais. Porque nós trabalhamos na formalidade há anos. Há anos. E dizer o que eu ia quebrar. Que a carga tributária é muito alta, que tem que sonegar. Eu não recebi um conselho para que eu fizesse dessa forma, mas eu fiz. E fez toda a diferença. Eu posso entregar meu cartão ao governador. Eu posso entregar meu cartão ao secretário da fazenda. Eu posso entregar meu cartão. Qualquer pessoa. Porque a gente trabalha dentro da lei, dentro da regra. Na mina de argila, em tudo. Seguindo a lei. Sabe? Sempre. Com ética. Com ética. A gente está se aproximando do fim de mais um Influenciadores. E sempre quem vem até aqui, a gente pergunta. E, obviamente, eu vou perguntar para a senhora. Quem influencia Ana Lúcia Mota? O primeiro influenciador da Ana Lúcia Mota foi meu pai. Ele era muito ético. E ele me ensinou isso. Foi o primeiro, sabe? Os bons exemplos, sabe? Os bons exemplos sempre nos influenciam. Minha mãe me influenciou. Minha mãe é uma pessoa que trabalhava muito, sabe? E soube educar os filhos. Então, isso faz toda a diferença. Hoje? Ah, sim. Eu ia esquecer de uma pessoa que foi fundamental. Meu irmão. Meu irmão foi fundamental na minha vida. Ele me influenciou muito, sabe? Nessa questão da ética, na questão da gestão. Inclusive, ele formou-se pelo ITA e chegou a trabalhar conosco. Porque ele foi ser jornalista também. Ele ama jornalismo. E ele trabalhou. Inclusive, eles fundaram um jornal interessantíssimo. O nome era Beijo. Lá no Rio. Aí a pessoa chegava na banca e me dava um beijo. Imagina. E a gente agradece pela presença da senhora aqui no Influenciadores de hoje. Tá. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com os telespectadores da TVCH. Muito obrigado. Dona Ana Lúcia Mota, presidente da Cerbrais, a Cerâmicas do Brasil, que está entre as dez maiores empresas produtoras de revestimento cerâmico do país. A você que nos acompanhou na noite desta terça-feira, o nosso muito obrigado. E a gente te aguarda na próxima semana com mais Influenciadores aqui na TV Ceará. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto